Olá pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é um DIY, um passo a passo bem rapidinho pra iniciantes no biscuit. São esses três coisas mais fofas, que é esse sorvete, o cupcake e o picolé, que eu vou dar a dica aí, você faz o modelo que você quiser, faz pra vender como imã, como aplique, pode ser pra laço, pode ser pra chaveiro, pra brinco, fica lindo também. Espero que vocês gostem desse vídeo, então fica aí e comenta e dá aquele like, se inscreve no canal, viu? Não esqueça disso e me segue também lá no Instagram, vou deixar aqui embaixo. Então vamos lá, né meninas? O material que a gente vai precisar é esteca de faquinha, pode ser uma estecazinha boleadora, pode ser também uma agulha de crochê que você use só, não usar a ponta, né, usar a pontazinha, usar essa parte aqui, ó, só pra facilitar nosso trabalho. Massas de cores variadas, mas principalmente uma begezinha assim, ó, pra fazer a casquinha do sorvete e do cupcake também, se quiser fazer dessa cor, amarelo, rosa, verde e marrom. Peguei essas cores, tá? Então vamos começar com o nosso sorvete. Eu já fiz aqui um rolinho e achatei, ó, ele já tá bem sequinho, bem sequinho não, ele tá mais ou menos, mas já dá pra gente trabalhar em cima dele. Vamos pegar a massa rosa. Você vê aí o tamanho que você vai fazer, não vou dar aqui quantidade. Então vamos lá, gente, você sova a massa, faz uma bolinha e um rolinho. Não precisa ser um rolo fino, ó, é um rolinho grosso. Dá uma achatada. Vai ficar assim, né? Em uma das pontinhas você vai dar uma achatada pra ficar reto, ó, ficar assim. A gente vai abrir aqui e já vai colocar nosso palito. Quando você colocar o palito, você vai dando formato. Pronto, ó. O picolé já tá, vem dizer, pronto. Agora a gente vai fazer com a massa marrom escura, a gente vai fazer a caldinha de chocolate. Como é que eu faço essa calda? Eu deixo secar primeiro, deixo secar toda a peça, ficar bem durinho pra eu poder fazer a calda, mas eu vou ter que mostrar aqui pra vocês com a peça mole. Você vai pegando bolinhas pequenas, opa, bolinhas, faz rolinho, dá uma pequena achatada e vai fazendo, colocando aqui, ó. Desse jeitinho mesmo. Faz menor, faz maior. Ah, você vai precisar também, esqueci de mostrar no começo, né? Você vai precisar do pincel modelador. Esse aqui, ó. Pronto, chegou aqui, não deixa assim, você vai pegar um pouquinho de água ou creme, tem gente que usa creme, eu gosto de usar água. E você vai juntando essa parte de cima. Essa parte aqui, gente, é bom fazer, como eu falei, quando estiver bem sequinho, pra não danificar o seu picolé. Ó, fica assim a caldinha, você pode deixar ele assim, sem nada, né? Sem rostinho, sem nada. Mas você pode fazer aquele picolé kawaii, né? Eu acho que é assim que chama. Eu tenho aqui meu meu canudo cortado pra fazer a boquinha pequena. E a gente faz a boquinha aqui já do picolé. Depois de seco, a gente faz os olhinhos. Vou deixar aqui de lado. E agora a gente vai fazer o sorvete. Sorvete também com a massa bege. A mesma massa que você fez o palito. sova. Dá a maciada, né? Essa minha massa tá meio dura. Você vai fazer uma bolinha. Uma bolinha. Dessa bolinha, você vai fazer uma coxinha, ó. Com essa parte aqui. Uma coxinha. assim. E achata. Que é a nossa casquinha. E essa parte aqui que tá arredondada, você dá uma pressionada pra ela ficar retinha. Ó, tá assim, né? A gente vai pegar agora a esteca de faquinha e vai fazer as linhas da casquinha. Você faz assim na diagonal pra um lado só. e agora você vem ao contrário. Desse mesmo jeito, gente, a gente faz o abacaxi com essas linhas também. Pronto. Aqui a minha casquinha tá pronta. Agora a gente vai fazer a bolinha do sorvete. Vou pegar aqui a amarela. faz uma bolinha. Ó, você olha o tamanho que você quer dar uma achatada. Eu gosto de fazer assim a bolinha, ó. Vai ficar assim, né? A bolinha e eu achatei essa parte aqui da bola. Vou pegar outra outro pedaço de massa amarela. Vou fazer um rolinho, uma bolinha e depois um rolo. E vou colocar aqui embaixo. Que é isso, né? É porque eu gosto de fazer esse tipo de bola. E você vem aqui com a esteca pode ser aqui a agulhinha vai fazer como se fosse não sei, sempre tem sorvete isso aqui, né? Como se fosse o granulado do próprio do próprio como é que eu posso dizer? Do gelo. Isso aqui também, gente, é bom fazer quando essa parte aqui estiver seca. Você faz todas elas e deixa secar quando estiver tudo durinha. você vem colocando a vem colocando o seu sorvete. Aí aqui colei, ó e vou de novo aqui dar esse detalhe. Pronto. Aí você pode vir com outra casquinha outra casquinha outra casquinha não a pessoa está trocando o nome de tudo. Você vem com agora outro sorvete vem com rosa de novo faz a bola faz o rolo vou dar achatada, né? E vem aqui ó fica assim feinho depois a gente vai ajeitar até a próxima. E aí Coloca aqui em cima Repetindo Fazer essa parte aqui Depois que tiver seco também esse Porque pra não danificar Você dá um formatozinho melhor que a bola E vem de novo aqui Aí aqui você pode colocar um granulado Colocar Uma cereja Fica assim Nosso sorvete Picolé E agora a gente vai fazer Vou colocar aqui de lado O cupcake Mais uma vez a massinha Beige, marfim, cor de pele Não sei como é que vocês chamam Chama cor de pele Que eu gosto de usar nos Em bonecos Mas eu faço muita casquinha com ele também Porque esse aqui sai muito, gente Pra imã de geladeira Você faz esse aqui pra vender Como imã É uma renda boa, viu? Esse aqui também você pode fazer como imã Só que faz maior, né? A mesma coisa Faz uma bolinha Minha massa tá um pouco dura Vai ficar meio rachada Faz uma bolinha Um rolinho Só que esse... Um rolinho não Uma coxinha Só que bem grossa assim, ó E dá uma achatada Aqui vai ficar parecendo O... A casquinha do picolé Mas a gente vai dar uma achatada Aqui E aqui Ó, vai ficar mais ou menos assim Aí você vai ajeitando Porque como você sabe O cupcake Ele tem a parte fina aqui embaixo E a parte grossa em cima Então você vai dando Uma moldada aqui Ó E com a esteca de faquinha A gente vai fazer Vou começar pela linha do meio A gente vai fazer aquele corte Que tem no cupcake, né? E você vai fazendo assim Pegando meio que de lateral, ó Mais fino embaixo E subindo E você dá mais uma arrumada Fica mais ou menos assim A gente vai pegar agora A massinha branca Não, vou pegar a massinha verde Fazer com duas coberturas, tá? Massinha verde Bolinha Rolinha Rolinho E achata Exatamente Ele é pra ser um rolinho mesmo Que a gente vai colocar aqui Vai pegar a esteca de faquinha Ou agulha Ou esse aqui Pra fazer Essas duas entradinhas Que vai ser como se fosse Uma caldinha caindo É um detalhe, né? Que fica bonito no cupcake Ó Arredonda Passa um pouquinho de cola Aqui Mais uma vez Deixa isso secar Porque, ó Ele tá muito mole Eu posso danificar a peça E tirar o formato Que eu tô fazendo Aí você vai colar aqui em cima Ó Pegando assim pra baixo, né? E puxando aqui Agora, com a massa branca A gente vai fazer um rolinho Pode fazer um rolo bem comprido Que a gente vai fazer um chantilly Em cima desse Esse nosso cupcake Você vai pegar aqui, ó As duas pontas E roda Ficar assim mesmo Todo trançadinho Pode dar uma esticada Vem aqui E vai fazendo isso Pode dar uma puxadinha aqui Assim E fica assim Nosso cupcake Você pode colocar Granulado Granulado Você faz E deixa secar E coloca com a peça mole E Ficou assim, ó Bem facinho, gente Um DIY Bem facinho pra vocês E rápido Porque eu sei que vocês me pedem muito Vou tentar trazer mais Esse vídeo foi bem rápido A câmera tá até descarregando E eu vou já pegar a Lara no colégio Mas espero que vocês tenham gostado Então deixa aquele like Se inscreve no canal E comenta aqui o que você quer ver aqui também no canal, tá? Beijo Tchau 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 Tchau